E aí pessoal, boa tarde! Vocês estão bons? Pois é, eu vou fazer um vídeo aqui, estamos aqui BR-101, aqui é Linhares, pra você que não conhece Os amigos que vêm aí do sul da Bahia, quem vem em São Mateus, sentido Vitória Eu vou responder aqui e mostrar quem vai, tem sentido Vitória, vai passar por Linhares Mas vai entrar pra Rio Bananal, Colatina, Marilândia, eu vou mostrar a entrada pra vocês aqui, tá? Vai ter que acessar aqui dentro do perímetro urbano aqui, região do centro Porém, não é restrição não, tá? Não tem essa restrição não, beleza? Vou mostrar o trecho aqui, mais adequado, pode fazer aí com o seu caminhão aí Não importa aí o tamanho aí que você carreta, LS, Vanderlei, beleza? Então vou trazer aqui pra vocês, só lembrando, chegar na região do shopping ali, você já pega a lateral, tá? Pegando a lateral pra você fazer esse acesso aqui Se tiver na pista central, você vai conseguir entrar no trevo do bairro Shell aqui em Linhares Que vai ser a última saída pra lateral pra você fazer isso Mas na dúvida, você já pode pegar ali na lateral, ok? Beleza? Então vou estar trazendo aqui pra vocês Bom, então vamos aqui lembrar de vocês Hoje, dia 14 de junho de 2023 Agora 13 horas e 37 minutos Eu vou estar indo fazer um carregamento aí Para o Rio de Janeiro de novo, graças a Deus Os amigos do Rio de Janeiro que me acompanham Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês aí, tá? Fico feliz aí pelos comentários aí de vocês, ok? Muito feliz mesmo aí, muito obrigado por estar dando esse apoio aqui no canal Então aqui à minha direita é o bairro Conceição A esquerda lá já pertence lá ao bairro Shell, ok? Só lembrando, tô vindo de São Mateus Sul da Bahia E vou acessar pra Colatina, tá bom? Então, Colatina vai ser esse o trecho, ok? Tô indo no sentido sul, tá? Sentindo Vitória Só pra você se localizar Beleza? Então hoje, pessoal Hoje é dia 14 de junho de 2023 Meu amigo do Valino Ramos de Mesquita, Rio de Janeiro Sua esposa, dona Salete Cardoso Ó, dona Salete Cardoso Parabéns pra senhora, tá? Obrigado aí por sempre acompanhar aqui É, meu amigo do Valino Sua esposa aí Do Valino Ramos aí Deixou aí a mensagem Dona Salete Cardoso Que está aniversariando hoje É maravilha, hein? Deus abençoe Muitos anos de vida Muito obrigado aí pela confiança Pelo carinho aqui no canal Fico feliz aí Por essa confiança aqui no canal, tá? Meu amigo do Valino Ramos de Mesquita É ali o bigode QRA bigode aqui, ó É, aqui nós tiramos a foto aí Há pouco tempo aí Tá sempre aqui fazendo vídeo dos caminhões aqui QRA bigode aqui em Ares Pois é, meu amigo do Valino Ramos de Mesquita Sua esposa Salete Cardoso Hoje, 14 de junho, está aniversariando Deus abençoe Deus dê muitos anos de vida Fico feliz aí Por dar essa confiança aqui no canal Pois é, o vídeo de hoje aqui, tá? Tô vindo do sul da Bahia Eu quero pegar pra Colatina É, Rio Bananá O Marilândia Então, esse é o trecho Esse é o trajeto, tá? Se o GPS te dá essa rota Pode ir que essa é a rota Beleza? Se der uma rota Se der uma rota antes E não sai não Porque vai ter um tobogã ali Meio ruimzinho de virar Não é que não vira Vira sim Mas só que aí você vai ter que ocupar as duas faixas E às vezes tem veículo pequeno Que não Não tem a paciência de esperar E pode causar ali É, um escoreamento, tá? Nós vamos sair aqui, ó Tá? Só marcar aqui A minha esquerda lá é o IPA Aqui é a lateral da BR-101 E1 Beleza? Então, só marcar aí E Pra você se localizar Ok? Nós vamos entrar aqui à direita Aqui à direita Pode reparar com a rua de canteiro Né? É, presidente Getúlio Vargas É uma rua bem, bem larga Dá pra você virar tranquilo Se for o fato das carritas for maior Tá? Você pode estar abrindo ali É, não É, tem invade um pouco Mas é isso mesmo Aqui ela é duas faixas também, ó Beleza? Viu que é bem larga? Se te der antes Dentro do bairro Conceição Mantenha essa rota aqui Que vai sair no tobogã ali Ou pode ser que você saia uma rua antes também Só que é mais complicadinho pra passar, né? Dentro dos bairros é mais complicado Então, essa é a rota Essa foi a dúvida aí Do amigo que pediu aí É, se era viável passar a carreta aí Né? No padrão normal aí Vamos dizer que é 18,90m 19,80m, né? É, então Dá pra pegar A essa aqui Sentido Colatina Rio Bananal Marilândia É, Vila Valéria São Gabriel da Parque Nessa região também É, opito passar por aqui Beleza? Pois é A última sexta-feira aí, pessoal Última sexta-feira aí Os amigos aí Que me acompanham Bastante aí Da cidade de Magé É, no Rio de Janeiro aí Última sexta-feira foi dia 9, né? Isso, dia 9 Parabéns todos os amigos aí de Magé Última sexta-feira Magé tava fazendo aniversário, né? Cidade de Magé aí Sempre passa aí É Normalmente eu vou no Rio de Janeiro Passa por Magé Ou na ida Ou na volta Então amanhã Tão passando aí Por Magé No Rio de Janeiro Aí pelo contorno Na BR É 4, 9, 3 Então Parabéns aí Todos os amigos aí Parabéns a cidade De Magé É Quem lembrou aqui Meu amigo Diego Diego Santos De Praia de Mauá Magé Pediu aí pra tá lembrando aí Do aniversário aí Da cidade de Magé No Rio de Janeiro Pois é, pessoal Aqui é o Laguna Center A minha direita aqui É o Laguna Center Onde tem É As trincas, né? Sim Que tem instalado aí O Emois É o centro De coleta de sangue Emois aqui de Linhares, né? Regional aqui, ó De frente pra você E logo, né? Colado ele aqui O Hospital Rio Doce Beleza? Então Vou mostrar ali A saída Logo depois A matriz O lado da matriz É a saída ali Pra Quem vai pra Colatina Quem vai pra Pra Marilândia Beleza? Então Vou mostrar ali Ok? Então Aqui é Essa avenida aqui É João João Felipe Calmão Beleza? Essa aqui é João Felipe Calmão A matriz Nossa Senhora da Conceição Tá vendo aí, ó? É Essa é a igreja matriz, né? É padroeira aqui da cidade De Linhares Tá? E Vou mostrar a entrada ali Eu não vou Tá bom? Eu não vou Sentido Colatina Nem Rio Bananal Nem Marilândia Só vou mostrar a entrada Você entrou ali Não tem a outra saída Beleza? Então Essa rota aqui Pessoal Você que pediu Pra não ter dúvida É quem vem De São Mateus Quem vem da Bahia Que vai seguir pra Colatina Se eu venho de Vitória E vou seguir pra Colatina Ou Rio Bananal O que seja É claro que quem vem de Vitória Seguir pra Colatina Vai entrar em João Neiva Mas Se quer passar esse trecho Que eu Ou em outra ocasião Eu vou estar fazendo o vídeo aqui Beleza? Tranquilo? É Pessoal Brigadão aí, tá? Valeu, valeu Pelo apoio de vocês aí Fico feliz aí Vocês estão deixando a mensagem aqui Meu amigo Paulo César De Eunapos Na Bahia Ô, Paulo César Brás pra você, viu? Márcio Márcio Moreira É natural Da Bahia Mas mora em São Bernardo do Campo Ô, Márcio Valeu Brigadão Pois é, pessoal Aqui a matriz Nossa Senhora da Conceição Padroeira aqui De Linhares Ó, a placa lá Rio Bananal Tá? Se vão pegar sentido Rio Bananal Que logo depois tem um trecho Pra Colatina, tá? Então vai sair aqui A direita, ok? Logo depois da matriz Beleza? Certinho aí? Deu pra se localizar? Outra vez Vou fazer Quem vem aí De Vitória Vai seguir pra Rio Bananal Tá? É Consequentemente aí Vila Valéria Até mesmo São Gabriel da Pala E quiser passar por aqui Tá? Então vou mostrar o trecho ali Tá bom? Beleza? Essa aqui é a pracinha A pracinha das Andorinhas Centrão aqui Aqui é próximo Do centro antigo Pessoal Tá? Na rua da Conceição Que vai entrar aqui A direita aqui A rua da... Entra não Que aqui é a contramão É na outra Tá? Vai ter a rua da Conceição A igrejinha velha A praça Eu vou trazer aí Pra vocês aí Mais pra frente Tá? Porque os amigos aí Eu tô trazendo o vídeo Aqui da cidade E quanto que eu tô achando Gente que morou em Linhares Há anos aqui E tão gostando dos vídeos Aí fico feliz Ele tá conseguindo trazer aí Pra vocês Tá? Virando aqui a direita Vai direto na... Direto na pracinha A antiga pracinha dos bichos Que fala A antiga pracinha do fórum Era o fórum ali também Hoje em dia o fórum Tá lá no 3 Barras Beleza? Então é esse... Essas ruas aqui Reparou que a gente só passou Em rua de Canteiro Elas são permitidas sim Pra caminhões, né? Não tem essa restrição Um tempo pra cá A Prefeitura de Linhares Tá fazendo essas restrições Pra caminhões, né? No caso aí carreta Mas aqui é um trecho Que é permitido Passar carreta Que vai dar acesso Saindo a BR-101 Que vai dar acesso Uma ES Beleza? Tranquilo? Ô! Gente, boa demais Quem me acompanha Aqui no canal Esse aqui é o ponto final Da linha aqui Da Joana Dark Que faz o transporte público Aqui na cidade De Linhares Então aqui É o ponto final Da Joana Dark Beleza? Aqui esse trecho aqui Eu sempre faço Tá? Vamos passar por cima Da BR-101 agora Tá? Pouco tempo Eu trouxe até o vídeo Aqui desse trecho aqui Mas a intenção hoje Foi mostrar lá Aqui aquele viaduto Em cima da BR-101 A minha direita É a ponte Joaquim Calmon É uma ponte Por cima do Rio Doce Que vai ir sentido Vitória Beleza? Aqui é o trecho do bairro Aviso Vamos pegar agora Filogônio Peixoto Ok, pessoal? Então Mostrei aí pra vocês Quem pediu Quem tava na dúvida E graças a Deus E graças a Deus Dona Salete Cardoso Esposa de um amigo Do Valino Ramos Lá de Mesquita Aniversário de Ano Hoje Deus abençoe Muito obrigado Por acompanhar Meu amigo Do Valino Dona Salete Obrigado E na sexta-feira Última sexta-feira Foi o aniversário Da cidade de Magé Obrigado por lembrar Meu amigo Diego Santos De Praia de Mauá Lá em Magé Beleza, pessoal? Muito obrigado Hoje é Quarta-feira Dia 14 do 6 De 2023 Vou ali carregar Pra amanhã Com a graça de Deus Está aí Na cidade Maravilhosa Do Rio de Janeiro Muitos amigos Que me acompanham No Rio de Janeiro Abraço pra vocês Com a graça de Deus Eu vou estar aí amanhã Vocês que me perguntam Pessoal Eu zero parcial aqui Onde eu vou carregar Na empresa Daqui lá Vai dar 8 km Aproximadamente Não tem a ferida Certinho Mas dá cerca De uns 8 km Vai dar 715 km Amanhã eu vou descarregar No Pavuna Ali na rua Em Baú Num depósito Ali no CD Então dá 715 km Você que pede em tempo Tempo eu gasto Em torno de 12 horas 12 horas e meia Fazendo 4 paradas Desço a BR-101 Diretão Vou até ali No quilômetro 297 No trevo de Manilha Aí do trevo de Manilha Eu pego a BR-493 Pra pegar Passar no contorno Que tá proibido No caso eu chego lá amanhã Depois das 4 da manhã Então tá proibido Passar Na ponte Rio Niterói Então eu passo pelo contorno Então eu passo pelo contorno Enfim pegando a Washington Luiz Ali em Duque de Caxias A BR-040 Beleza? Então sem mais Vou finalizar meu vídeo Muito obrigado a todos vocês aí Pelo carinho Pela atenção Pela paciência E agradecer a todos vocês Que tem esse Esse voto de confiança em mim E tá deixando aí Lembrar um parente Um aniversário Tá bom? E sempre tá comentando aí Obrigadão pessoal Fica com Deus Até o próximo vídeo E fui!